Ô Manu, pois é, eu tô em Campinas agora, na casa de uma telespectadora que é uma gracinha, nós já batemos um papo aqui e vou te mostrar um negócio. Olha a mesa de café da manhã que ela preparou pra gente aqui, olha isso Manu. Que bacana! E eu vou falar pra você, podia ter trago a televisão inteira. Não, e vou te contar, a menina é coisa demais. Olha aí ó, você fica pegando o meu pé que eu não como fruta, a telespectadora preparou aqui uma mesinha de frutas pra gente também, claro né? Agora Manu, vou te contar um negócio, você ainda tem sua vozinha Manu? Me responde aí. Eu tenho as duas, graças a Deus. Graças a Deus né, vem cá, deixa eu te mostrar essa avó aqui, linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar a família dela antes aqui ó, filha, nora, netos, olha aí ó, todo mundo aqui na casa da Dona Eunice. A Dona Eunice é uma fofura e a Dona Eunice, ela já tá próxima aí dos seus 80 anos e é uma telespectadora fiel da Record, não assiste outro canal, desde o primeiro horário da manhã até o final do dia, ela só assiste a Record e é fanzaça mesmo, fazia questão aqui, ela diz que tem 3 anos tá orando pra conhecer um de nós e ela já conseguiu. Olha a Dona Eunice aqui ó, do meu lado aqui. Dona Eunice, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, carciola? Graças a Deus, com Deus na frente a gente chega lá. Oh, amém. Primeiro eu quero falar pra senhora que a senhora é uma gracinha, tá? E obrigado por nos receber. Agora a senhora me falou que tem um tempo que a senhora tá orando pra conhecer um de nós. É, eu tenho, eu tô com bastante mês que eu não anotei o dia que eu comecei. Eu orando pra conhecer o Fred, ou o Branquinho, ou a Jaqueline, porque eram os 3 que eu via mais na televisão. aí eu orava, falava, senhor, tá demorando, eu preciso, eu preciso de ir lá na televisão. Aí falava assim, quer, me leva lá na televisão. Aí falava assim, como que eu vou chegar com a véia lá e falar, essa véia quer conhecer alguém aqui. Aí eu falava assim, ô meu Deus, tristeza de eu ser velha, que se eu tivesse boa eu ia. Mas eu não tenho condições de andar sozinha. Mas olha só como Deus é bom, e hoje a gente tá na sua casa. E eu tô, chego numa churrascaria, num casamento e num aniversário. E nós sentou, a minha nora falou assim pra minha filha, o Fred tá sentado ali. Aí ela, eu sabia que eu, dos meus problemas, que eu venho pedindo o senhor que eu queria ver um deles, né? Um eu queria conhecer. Me achou na churrascaria. Achei, cheguei, bati nas costas dele e falei assim, moço, o céu, o Fred. Aisado, gente, é isso? Ó, deixa eu te contar, Manu, uma gracinha. E vou te contar um negócio, eu já ri tanto aqui, porque essa aqui não tem papo na língua não, ela fala tudo, né? E ela tá com a filha aqui, mostra a filha dela lá, que ela tá doida pra arrumar um casamento pra ela, que ela não aguenta mais a senhora aqui. É, ela quer casar, ela quer arrumar uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, um homem de verdade. Agora ela falou que a senhora é meia chata dentro de casa, né? É, ela disse que eu sou brava. E ela tá nem aí. Agora me conte uma coisa. A senhora disse que quer ir lá na Recó pra conhecer todo mundo, né? Quero ir lá conhecer todo mundo, quero ver todo mundo. Eu quero ter o prazer de ter amizade com vocês, todo mundo aí. Ô, graça. Porque com Deus na frente, a gente vence o mundo inteiro. E vocês são uma família que eu tenho. Eu conto a vocês, cada um de vocês é um pedacinho, um membro do meu corpo. Agora deixa eu contar um detalhe, um segredo pra você de casa. Ela é apaixonada em planta. Me conta essa história. Ai, eu, quando eu chego num orquidário, eu não tenho vontade de vir embora. Eu não tenho dó de dinheiro mesmo. O dinheiro fica lá. A senhora gasta o dinheiro todinho. Eu gasto tudo e se tiver jeito, cartão ainda tiver, eu passo cartão. Essa não tem medo de TV não, viu, Manu? Ela passa o cartão. Agora vem cá, filha. Ela mora com a filha aqui, Manu, que tá aqui comigo aqui, que ela disse pra mim o seguinte, essa mulher nunca saiu de casa, né? Fica aqui pra ela aparecer. Dona Eunice, levanta aqui um pouquinho. Você mora com ela desde sempre. Desde sempre. Nunca saiu de casa. Não, só pra passear mesmo. Mas ela disse pra mim que gosta, a senhora já acostumou a ficar sozinha. É, eu gosto de ficar de dia sozinha. Que hora que eu quiser deitar, não me implica. Não me chama. Não implica. Me deixei eu quieto. Agora me conta uma coisa. A senhora, a primeira coisa que eu cheguei... Manu, deixa eu contar. A primeira coisa quando eu cheguei aqui, ela falou assim, Fred, arruma um emprego pra essa menina, pelo amor de Deus, que ela tá desempregada, eu não gosto, eu não aguento mais ela dentro de casa, é isso? É, eu quero que ela vai trabalhar. Vai trabalhar e me dá sossego. Me dá sossego. Você tá trabalhando há uma semana. Tem menos de uma semana, gente, e ela já mandou sair. É, vai ir trabalhar. Do que ela dentro de casa. É, não, a pessoa não pode ficar à toa, porque fica inventando moda. É? E tá trabalhando. Deixa a senhora quieta. Não, deixa eu quieto. E ela vai casar? Ela vai casar, em nome de Jesus. E deixar a senhora sossegada. E deixar eu sossegada. A filha tá morrendo de vergonha, Fred. Ô, mano, como é que é esse negócio da tua mãe arrumar um casamento pra ti? Ela invocou com isso agora, eu não sei o que eu faço, né? O jeito é casar, né? Ah, pronto. Arrumar um casamento. Primeiro um emprego, depois um casamento. Pois é, vai ter que ser os dois. Ó, deixa eu mostrar. Vem cá, mostrar aqui pra gente o café da manhã que ela preparou pra gente. Já chorei de rir aqui da Dona Eunice. Olha só esse café da manhã que ela preparou pra gente. Manuela, com o maior amor do mundo, com o maior carinho. Aquele café da manhã é de vó. Ela tem neto, ela tem bisneto. Eu encontrei um dia com a Dona Eunice na churrascaria, como ela contou essa história pra gente. E ela é uma apaixonada, uma fã realmente da nossa programação. E a gente fez questão de vir hoje aqui, tomar esse café da manhã com ela, pra ouvir essas histórias, né? Que ela falou pra mim já tudo da vida dela, contou sobre os remédios. Porque a senhora falou que a aposentadoria de velho não dá. Não dá, é muito pouco. Não dá pra pagar os remédios que a gente toma no mês. Não tem como. Não, eu tenho a pensão e aposentadoria. E não dá. Não dá, eu fico devendo a farmácia ainda. Tem remédio que é 400 reais, 20 comprimidos. Ô Manu, ela é sincerona, ela conta mesmo, a senhora não tem papo na zona. Não, não, não. Eu sou da roça, eu não tenho leitura, mas conversar eu. Pensar que eu sou boba, eu não sou. Ah, eu fiquei sabendo uma história. Peraí, deixa eu falar. Eu fiquei sabendo uma história que a senhora ligou lá na escola, pediu pra sua neta ver se tinha uma vaga pra senhora estudar lá, porque a senhora nunca foi na escola. É, eu nunca fui à escola. Eu falei pra minha bisnetinha, falar com a tia, pra arrumar uma vaga pra mim ir pra escola. Aí a minha bisnetinha chegou e falou assim, ô Bisa, ela disse que a senhora é grande, é só criança que estuda. E a senhora quer estudar. Eu preciso de estudar. E o bom humor, Fred, que delícia esse bom humor. Dona Eunice, obrigado por receber a gente. Obrigada, eu agradeço a vocês de coração. Deus sabe o tanto meu coração tá alegre. Que bonitinha. Eu tô muito contente, muito alegre. Obrigado, manda um abraço pra Manu. A Manuela tá agora lá emocionada com o seu jeito e agradecendo pelo carinho da senhora. Eu mando um abraço pra você. De Deus. O abraço meu é fraco, mas o de Deus é forte. E a paz do Senhor no coração da gente, e fortalece a gente muito. Eu mando um abraço desse pra você. E vou mandar pra cada um daí, porque eu quero ir aí conhecer todo mundo. Manuela, ela quer, ela tem uma vontade de ir. Traz ela, Fred. Ela quer porque quer ir. A primeira coisa que ela pediu... Pois é, eu vou falar com a filha aqui pra gente marcar um dia pra levar a senhora lá, tá? Certinho. Certinho. Ó, obrigado pelo café da manhã, que Deus abençoe muito, tá? Deixa eu pegar aqui um queijinho pra senhora. Eu vou botar o queijinho na sua boquinha agora. Ah, meu Deus do céu. Manu, um beijo pra você, a gente fica aqui com a Dona Eunice, ó. Olha lá. E o Fred adora, ele fica todo querido. Você vê ele passando a mão no cabelinho, dá uma coisa mais bonitinha. Beijo, querido. Beijo, Dona Eunice. Que Deus abençoe a senhora, a gente tá vendo? Não foi pra escola, mas tem uma sabedoria. E você sabe o que eu acho melhor? O bom humor, né? Leva tudo com leveza. Pra que preocupar tanto assim, né? Já chegou no estágio da vida que fala, não, não vou me preocupar com bobagem. O que vale é a gente ser feliz, ter leveza no coração, ter Deus no coração acima de tudo. É o que o mundo precisa, né? A filha começou o emprego novo. Vai que arruma o casamento nesse emprego novo também, não é? Vai que!